Sem as dificuldades que nós temos aqui, e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que ter escola com dignidade, temos que ter saúde, temos que ter um prefeito que atenda como sentimento. E que Milopro não fique mais sendo comparado de forma inferior aos governos como o que nos dito. Mas Milopro tem que avançar. E o que a gente vem fazer aqui, Wagner, objetivamente, é assumir um compromisso contigo, com cada um de vocês, com a cidade de Nilópolis, compromisso de trabalhar na solução dos problemas. A diferença da boa política para a má política é que a boa política é que traz solução, é que entrega alguma coisa para as pessoas. Aplausos Aplausos